Viu a bagunça aí? É a bancada de celular. Tem uma paradinha aqui ó, ferro de passar roupa não esquenta. Vamos ver se eu consigo achar esse defeito, olha só. Vou aproveitar aqui ó, tem esse ferro no caso especificamente. Tem três parafusos, eu não sei dizer o nome desse parafuso, parece Allen. Olha aí, eu estou usando aqui um kit chaves da Yashun, que é esse aqui ó. Muito bom, viu? Muito bom, tem em casa um joguinho desse aqui. Deixa eu mostrar ele por dentro para quem não conhece. Mercado Livre, só procurar lá, jogo de chaves Yashun, caso não aparecer coloca para celular. Tem várias ponteiras nele, então você substitui aí. Desde quando eu comecei a mexer com o celular, dois anos atrás quase já aí, comprei ele. E está me suprindo em vários momentos aí. Vamos ver o que é que nós vamos encontrar aqui. Meu Deus do céu, opa, abriu. Aí o parafuso está lá embaixo. Bom, um contato visual aqui, os cabos parecem ok. Eu vou fazer o teste aqui ó, com o multímetro. Com o multímetro na escala de continuidade. Essa escala aqui ó, onde ele faz bip, bip. Beleza? Quando encosta uma ponta na outra ó. Beleza? O que eu vou fazer? Vou ver se não deu problema no fio aqui, tá? Primeiro passo. Vou colocar em uma ponta ó. Eu vou tentar alcançar lá dentro lá. Opa, aquele ali é o terra, o verdinho é o terra. Vamos ver aqui. Opa, bipou ó. Sinal que uma perninha está passando corrente. A outra perninha, vamos ver. Também. Isso quer dizer que o problema não está no cabo. Então continuaremos desmontando o ferro aí. Para ver o que vai acontecer. Nossa, que sujeira. Esse ferro, ele vai água nele. Então se vai água, já sabe, né? Bom, estou vendo duas travinhas aqui. Não sei como é que faz não, tá? Estou vendo a olho. Não olhei vídeo no YouTube, não olhei nada. Olha aí. Levantou duas travinhas aqui. Deixa eu soltar essa aqui. Se quebrar, vai comprar outra. Vamos ver. Vou usar aqui minha super chapinha. Você pode usar uma chave de fenda. Meu Deus do céu. Vou mostrar tudo. Para quem está assistindo aí. Se divertindo junto com a gente. Vou girar tudo ao contrário ali. Será que isso aqui salta para fora? Deixa eu tentar arrancar. Ficou tela preta aí. Quer continuar assistindo o vídeo? Se inscreva aqui no cantinho, tá bom? Para dar continuidade no vídeo. Já se inscreveu? Aí, ó. Bora lá então. Dando continuidade no vídeo. Ai, quebrou. Ele era encaixado. Não tenho certeza. Bom, ó. Saltou, ó. Tem dois parafusos aí, tá vendo? Ainda bem que eu resolvi tirá-los. Rapidinho, rapidinho. Sem muita enrolação. E o que temos? Opa, retirou aqui. Pá, pá. Beleza, beleza. Pelo visto aqui também encaixado. Só puxando e vai desencaixando, ó. Opa. Deixa eu ver se tem mais um parafuso perdido ali. Opa. Deixa eu fazer o seguinte. Colocar aqui, ó. Para travar ele aí. Que eu não sei como é que faz para sair. Se conseguisse encaixar esse aqui, ó. Rapaz, deu um dentinho ali. Vamos ver aqui, ó. Ai. E aí? Deixa eu apertar os botões aqui. Vamos ver se ele sai por fora. Rapaz, deu. É feito para não abrir nunca mais pelo visto de ferro, viu? E aí? E aí? Será que tem parafuso por baixo? Não vi nada. E agora, hein? Deixa eu ver aqui dentro. Rapaz, do céu. E agora, hein? Está para aqui, para? E se eu puxar esses botões, será que eles saem? Deixa eu pegar aqui uma super... Tira travas aqui. Vamos ver o que acontece. Se eu apertar embaixo. É. Saiu um botão Opa, saiu outro botão Deu trabalho pra desencaixar Beleza E agora Próximo passo Não tô achando Parafuso Onde será que tem um parafuso Tem tipo uma bomba aqui Legal, e depois Ah, vou puxar, seja o que Deus quiser Oh, meu Deus do céu Ai, meu dedo Mordeu o dedo Rapaz, já não tá valendo mal 60 reais custa um ferro desse Vou puxar aqui pra cima Vamos ver o que acontece Isso aqui precisava desencaixar Por cima Quebrou Já quebrou Vou quebrar mais um pouquinho agora Agora eu vou forçar de vez mesmo Quebrar Só pra mostrar pra vocês Como que abre, hein Olha só Esse vídeo vai ser caro pra mim Se tiver um parafuso escondido aqui Eu vou contar pra todo mundo Ah, não acredito Tirou a tampinha Tem um parafuso escondido aqui Bom, pelo que eu percebi aqui Esse ferro é totalmente Desmontável Com esse Com essa ferramenta aqui Tá, ó É o Allen Tá vendo aí Ui, que dificuldade Que dificuldade que era, cara Nossa Eu sofrendo, hein Vou até o fim agora Mas nem vou perder meu tempo Tentando Tentando salvar mais Não, já desisti, tá Porque já quebrou ali atrás Mas então Já sabe No passo a passo Aí Ô, meu Deus Cada coisa que eu pego Também, viu Coisa minha esposa Ai Arruma pra mim Arruma pra mim Eu pego Ah, vai Daí Vou tentar arrumar esse trem Você acha que compensa? Olha só Aqui embaixo também tem Mais parafuso aí Tem mais três aqui, ó Vou soltar Pra ver se eu acho O defeito Do porquê Que não está aquecendo Independente de Montar de volta Ou não, tá Bom, como vocês perceberam Tem um caninho aqui, ó Que dá pra soltar ele, tá Da bomba d'água, hein É, bomba d'água Que espirra água Acho que é o vapor Não sei Vamos ver se eu vou dar conta De pelo menos Descobrir o defeito Desse ferro Tá assistindo até aqui? Rapaz Onze minutos de vídeo já Só dor de cabeça Esse ferro Tá assistindo? Deixa um comentário No vídeo aí Da cidade Onde você está falando Que é o que nos fortalece aí Deu risada comigo Sofrendo pra abrir esse ferro Ui, que sujeira, cara Nossa Bom, deixa eu Como não vai usar Eu vou até cortar os cabos aqui, ó Você aí Faça da forma que achar melhor Tá bom? Eu vou cortar Porque Pra ficar fácil De mostrar Jamais corte Os fios todos De uma vez Sempre de um em um Porque se tiver Que dar um curto A chance de machucar É menor Bom, o que acontece aqui? Deixa eu ver Deixa eu entender O funcionamento dele Bom, quando ele estava aqui Então desligado Tudo pra esquerda Ligado É, anti-horário Anti-horário Ligado Aí eu olho aqui embaixo Aqui, ó Nascis Bom Esse aqui é o terra Não vem ao caso Deixa eu cortar ele aqui Pra gente tentar entender A matemática desse ferro É totalmente ligado Na base Nossa, será? Rapaz Pois é Como que pode isso aqui? O positivo Vem E é ligado Na base Será que é assim mesmo? Deixa eu bater Uma continuidade aqui Se bipar É isso mesmo Esse multímetro meu Tá uma beleza também E aí Multímetro Ah Resolveu isso já Olá Não dá Para Não dá para Não dá para Não dá para Abrir Vamos lá Vamos lá Eu vou Rapaz, não dá para entender onde está o defeito aqui, viu? Fala, senhor. E aí, beleza? Opa, eu acredito que eu achei o defeito do ferro. Mas como eu já desmontei ele inteiro, já era. Ó, esse fio aqui, ó, branco, tá vendo? Ele não está passando continuidade. Eu vou cortar ele aqui, ó, só para ter certeza do que eu estou falando, né? Então, assim, a intenção é ajudar você aí que está acompanhando o vídeo e desmontou totalmente o ferro aí com a nossa ajuda. Olha, obrigado, viu? Olha o que temos aqui dentro. Em teoria, eu teria que passar continuidade aqui. Vamos ver? Tá vendo? Queimou essa peça aqui, ó. Deixa eu inverter aqui os polos, vamos ver se funciona. Olha, o multímetro não dá nem sinal, ó. Olha só, encostado um no outro. E na peça aqui, ó. Queimou essa peça. Eu vou descobrir no Google agora que peça é essa. Vamos ver? Então, tá aí, ó. O modelo desse fusível é DF240S. Deixa o zoom, tá ajudando. Ele é de 240 graus. Bem pequenininho aí embaixo, ó. DF240S. Se você está desmontando um ferro igual ao meu, então já sabe o modelo aí, ó. Vou mostrar um pouquinho mais. Deixa eu ver se no zoom fica melhor pra enxergar. Aí, ó. Acho que vai ficar melhor assim. Deixa eu mostrar aqui no detalhe, ó. Aí, você vai lá no Mercado Livre e vai pesquisar fusível. Tá vendo esse primeiro aí, ó? 250 graus. É 10 graus a mais, né? Do que o que eu tenho na mão. Pra 250 volts, que no caso que tem aqui não tem essa informação de voltagem. Mas é pra ser isso mesmo. Então, assim, ó. 10 custa 20 reais. É 2 reais cada um aí. Tem outros modelitos, né? O 240 graus. Esse aqui é mais parecido, né? Com o que nós temos em mãos aí. Olha aí. Tem outros, ó. Então é só pesquisar no Mercado Livre e, em teoria, trocando isso aqui vai resolver o problema do seu ferro aí. Caso tenha resolvido o problema do seu ferro, dá um joinha e se inscreve no canal. Olha aí a bagunça que virou a minha bancada. Meu Deus. E ainda tive que dar um corte no meu... Amanhã eu tenho que mexer nesse multímetro meu. Beleza? Gostou do vídeo aí? Eu vou jogar fora agora essa tranqueira aqui e comprar um novo. Beleza? Se você fez isso também, dá um joinha no vídeo. Vamos ver quanto custa um? Pera aí. Olha, o ferro é o Black & Decker modelo Multistin X Vai, foco, ajuda. X6000 Olha lá, quanto custa? Rá! R$70,00 aí. É, R$72,00. R$71,00 aí na média. Beleza? Gostou do vídeo aí? Dá um joinha, se inscreve no nosso canal. Sei lá se compensa arrumar. Mais pela farra mesmo, beleza? Caso você for tentar, vê no nosso vídeo aí, vai ficar mais fácil. Tchau, obrigado, até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!